Chama aí, Duduzinho! Chama aí, Duduzinho! Chama aí, Duduzinho! Chama! Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá perto Pra brincar, pra lançar Eu já tava bem A minha cabeça não tinha doce Aí me deixou Me só sossegou, tô subindo, sou, sou, sou E eu já tava bem A minha cabeça não tinha doce Aí me deixou Ela charrega, cabra e seu negocinho Tô no meu pé, pegada aí Tamo junto Rapaz, já chegou o nosso horário já Vamos fazer a saideira agora, macho Tchau, 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 tchau